Fui feliz de poder marcar o gol, um gol importante, um jogo que a gente sabia que encarava como um final, três finais, mas era a primeira, e jogamos bem também, criamos várias chances de gol, o Nuno também fez algumas defesa, acho que dá todo mundo parabéns, agora é descansar, focar, que temos mais um jogo difícil no sábado em busca do resultado.